O meu primeiro contato com o Passinho foi em Realengo. Um moleque de lá da área de Realengo. Ele saiu para curtir bailes em outros lugares. Tipo, na Cunha, Mandela, outros lugares. E eles tinham um ápice de bailes e acabaram prendendo o Passinho. Mas assim, o primeiro lugar que teve visibilidade com o Passinho, que a galera começou a movimentar, foi lá no Jacarezinho. E logo depois, foi em Realengo. Realengo foi tipo... Galera pioneira, assim. Começou um movimento, tá ligado? Passinho, onde começou um dos primeiros pontos. O Passinho foi o de dança. Esse primeiro, o outro, né? Tá na frente. Começa batendo baratinho, devagarzinho. Esse é o movimento básico que a gente faz. A gente fala que eu estou dizendo que sobe e desce. Sobe e desce. Tem que ter esse básico. Não, você está passando para fora, sabe? Você sobe para fora e desce para dentro. Entendeu? Sobe e desce. Lembra disso. Sobe e desce. Sobe e desce. Entendeu? 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 Agora... Lado... Trato. Trato. Lado... Trato. Lado... Trato. Aí, ó. Ó. O braço é mentirinho. Vamos ver aí, ó. Ó. E foi. 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 Vamos ver quem é o melhor grupo, se é o lado A ou o lado B. Quem ganhar, não ganha nada. Um momento. Vamos ao! Aplausos O que é isso? Obrigado.